A gente está aqui ainda no catrimônio, na praia, um ninho de Bacurau, olha só, como é que ele bota o ovo Olha aqui o ovinho, do Bacurau Está vendo? A mamãe está tomando conta, pois ela está voando ali, olha Está quente Olha, o vinho do Bacurau A ilha está quente para caramba Caramba Quente O Bacurau já não nasceu, porque pela quentura que está Bacurau é Bacurau É, não está não É engraçado por baixo do graveto que tem, né? Não tem ninho nenhum, é só na areia mesmo Vamos ver se eu pego o Bacurau ali, a mamãe Bacurau Fica quieto aqui que ela volta já Mamãe Bacuroa Bacuroa, você me Bacuroa, porra Olha, eu quero registrar aqui que agora a pouco a gente deparou com um bicho Aqui é o Iglaico e a gente combateu com muito heroísmo E afastamos o bicho, o bicho foi embora, não sei o que que era, podia ser um peixe boi, um sucuri Alguma coisa assim Aí eu e o Iglaico, a gente era Um pravetinho, uma concha Eu e o Iglaico, heroica Heroicamente Eles pisaram numa concha Eu e o Iglaico, heroicamente E a gente enfrentou A sucuri Era uma sucuri, um peixe boi, um boto, alguma coisa assim Como é que você espantou o bicho? Como foi Iglaico? Mostra aí Não, não Não, não Não, foi corremos Foi assim ó, ele vai mostrar Foi na porrada Pá! Foi Pá! Olha aí Pá! Foi, foi assim mesmo Foi na porrada Eu tô filmando Rapaz, o bicho se mandou Era grande, né Iglaico? Era grande A gente costuma atrair a piranha pra cá Essas coisas aí Não, mas é muito O motivo Caralho E o Júlio atrás É um ponto tão grande É um ponto tão grande O Júlio atrás O Júlio atrás Vai, velho Vai lá O Júlio atrás 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 Ele pulou e correu pra trás Vai, velho Vai passar o Júlio Vai passar o Júlio Vai passar o Júlio Vai passar o Júlio Vai dar uma conchazinha Dessa tamanho Não, é um bicho É muito grande O Júlio atrás Se inscrever Ai, vai 없이 Lamal Vamos lá O que é isso?